10 milhões de questões sobre o pincel de formatação e sempre a banca tenta criar alguma sacanagem. Aqui tem pegadinha. Vamos evitá-la. Observe as palavras digitadas e formatadas no Word 2010 na sua configuração padrão. Então a palavra balanço, ela está em negrito, itálico e sublinhado. Ativos e passivos são palavras aparentemente na formatação normal e a palavra patrimônio está com o chamado sublinhado duplo. Que é isso mesmo, é o sublinhado com duas linhas. Tranquilo. Após selecionar a palavra balanço, assinale a alternativa com a formatação que será aplicada nas palavras após a execução das ações a seguir. Então, após selecionar a palavra balanço, não esquece que ela está selecionada. Primeiro, clicar no botão pincel de formatação. O que faz o botão pincel de formatação? Copia só a formatação de um trecho para outro trecho qualquer. Legal. Então o que ele fez? Copiou a formatação. Qual é a formatação? Negrito, itálico, sublinhado. Legal. Dois, seleção das palavras ativos e passivos simultaneamente. Ora, se eu copiei negrito, itálico e sublinhado, que é a formatação de balanço, e selecionei ativos e passivos ao mesmo tempo, então eu estou aplicando essa formatação. Então, tanto a palavra ativos quanto a palavra passivos vão ficar em negrito, itálico e sublinhado. Portanto, a letra E já está fora. E outra, meus amigos, preste atenção. A palavra balanço está em letras maiúsculas, chamada caixa alta. E ativos e passivos estão em letras minúsculas, que é caixa baixa. O pincel não copia esse tipo de situação. Então, a palavra ativos e a palavra passivos vão ficar em negrito, itálico e sublinhado, mas continuarão em letras minúsculas. O que vai fazer com que a gente escolha o gabarito daqui a pouco, ou na alternativa A ou na alternativa B. C e D estão fora porque colocou tudo em maiúsculo. Não é assim que funciona. E depois, agora a pegadinha. Seleção da palavra patrimônio. O que vai acontecer com a palavra patrimônio? Nada! Não, professor, como? Gente, presta atenção. Quando você dá um clique no botão pincel, você copia a formatação e só poderá colar uma única vez. Quando você dá duplo clique na ferramenta, então você poderá colar a formatação várias vezes. Mas no item 1 está escrito lá, ó, clique em, clique significa 1. Então, ele copiou a formatação da palavra balanço e colou nas palavras ativos e passivos. Quando depois ele seleciona a palavra patrimônio, já é outra ação. Não tem nada a ver. Então, a palavra patrimônio vai ficar exatamente do jeito que está. E é por isso que o gabarito é a alternativa a ativos e passivos com a mesma formatação da palavra balanço. E patrimônio com a mesma formatação que ela já possuía, né, originalmente. Então, ela não está com o itálico, o sublinhado duplo não vai ser trocado pelo sublinhado simples e etc. Tá legal? Muito cuidado com a ordem. Essas questões que tratam de passo 1, passo 2, passo 3 e passo 4. É sempre bom você falar, passo 1 acontece isso, passo 2 acontece tal coisa. Em vez de olhar o todo, vai ticando o seu pensamento e analisando. Mais ou menos como a gente fez, é claro que o seu método pode ser diferente, não tem problema. No passo a passo, tá legal? Alternativa A. Gostou desse vídeo? Dê um like pra gente. Compartilha com seus amigos e, se possível, deixa um comentário, uma sugestão. E nos próximos vídeos, nas próximas ocasiões, a gente tenta te atender, tá legal? Inscreva-se no nosso canal, ativa lá o sininho e você recebe as notificações. Acesse o nosso site, né, afconcursos.com.br. Observe lá os cursos que nós temos. Inscreva-se. Bons trabalhos. Bons trabalhos. Tchau.